Olá, gente! Olha nós aqui outra vez. Bem-vindo ao nosso diário de gravidez, semana 88. Não, não é tanto assim. Estamos na 41 ainda, tá? Ainda, ou já, não sei. É, agora o Thomas está esperando ele, dá o ar na graça, né? A gente esperava que seria semana passada. Ai, Paulo, nem nos meus pensamentos mais remotos, assim, eu imaginaria chegar na semana 41. Pois é. Hoje, dia 29 de agosto, chegamos na marca da semana 41. Eu já nem sei... Bom, esse, na verdade, é o diário de gravidez, semana 40. Não, a gente está no começo da 41. Sim, hoje é semana 41. A gente vai falar o que aconteceu na semana 40, entendeu? No vídeo anterior eu falei errado, na verdade. Ah, já gravidez semana 40. Ah, entendi. Semana 41 aí, começando, mas vamos falar do que aconteceu na semana 40. É, essa semana 40 foi bem movimentadazinha, assim, sabe? Então, o que aconteceu? Bom, começa na quinta-feira, né, a semana. E na sexta-feira, o que aconteceu? Pensei assim, gente, chegou a hora? Chegou. Contração de três em três horas. Tava que tava no ritmo. De três em três horas. Pra não ser menino. É. De madrugada, né, tipo, o dia inteiro. Era de três em três horas, tava aquela contração. Mas daí, no dia seguinte, no sábado, passou. Não continuou, assim, sabe? E daí, no sábado, eu acordei com muita cãibra. Nossa! Nossa, ela ficou berrando. Nossa, tá nascendo o neném, né? Tá, tá, a gente tem que ir pro hospital. Nem dá pro hospital que já tá nascendo já. Deve ter que ir a cãibra. Só quem tem cãibra, assim, de grávida, assim, que é aquela cãibra, assim, que puxa, né, a batata da perna, como diz a minha amiga Gê, lá da Suíça, ela fala, assim, que a batata da perna virou purê, né? Então, as batatas da minha perna viraram purê, assim. Né, já mostrei num vídeo, assim, como evitar de ter cãibra. E eu não tava tendo muita cãibra. Eu não tinha tanta cãibra, assim. Mas, nossa, daí no sábado foi horrível, assim. E daí, assim, durante o dia também. Uma contração aqui, uma contração ali. Eu tô tendo uma contração agora. Boa, aê! Nós estamos festejando. Contração agora é festa. E se estourar bolso, mais festa ainda. É verdade, mas tá dando uma contração agora. Respira fundo. Mas é assim, vem contração e... Mas hoje já tá mais frequente, né? E a barriga fica dura, ó. Dura, 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 dura. Mas, gente, não é nada, assim, meu Deus do céu. Tipo, assim, pessoas que têm medo, assim, sabe? Tipo, é uma cólica, uma cólica, uma cólica e... E vamos em frente. Uh! Por isso que eu tô suando até agora. Ai, mas tudo bem. Que bom, mas você tá tendo uma boa. Não, é bom. Eu quero que venha o mesmo, né? Porque... Ai, enfim, vamos em frente, vai. No domingo. No domingo. Também tive algumas contrações, assim, tipo, Do nada, assim, elas aparecem. Do nada elas sobem também. Bom, na terça-feira. Na terça-feira agora nós tivemos uma consulta com a midwife, né? A última... Não, não sei se é a última, né? Mas a gente foi lá. Ela fez todos os exames de rotina, né? Uhum. Tá tudo ok. E... Escutou o coraçãozinho pra ver se tá tudo bem. O Thomas tá bem feliz na barriga da mamãe. O termo dela é... Happy baby, né? E a gente já começou a conversar a respeito, na verdade, de indução, né? É normal aqui esperar até 42 semanas. Fazer indução, né? Assim, eu não tô... Tem muita gente que tá assustada. Nossa, Gisele! Não tá fora, assim, do prazo absurdo. É, 41 semanas, né? Geralmente quem me fala assim... Nossa, 41 semanas! Daí eu vou perguntar assim... A pessoa geralmente fez cesárea, né? Porque o médico não quis esperar. Enfim, não vou questionar a questão do médico, né? Mas aqui é normal esperar até 42 semanas. E não são 42 semanas de gestação. Eu não sei se a contagem é diferente. Não sei. Mas aqui é até 42 semanas. E como que é contado essas semanas? Essa semana é contado desde o primeiro dia do ciclo menstrual. Então, o primeiro dia que a mulher menstrua, já é contado... Mesmo antes dela engravidar, ela já tá contando uma semana de gravidez, entendeu? Então, acho que dá uns 15 dias até engravidar mesmo. Então, dá duas semanas. Então, na verdade, eu tô com 39 semanas, assim, de gestação mesmo, né? Ah, entendi. Mas a contagem, essa contagem de 40 e poucas semanas, é referente ao início dessa contagem a partir do primeiro dia que você entrou no teu ciclo, né? Que você menstruou, tá? Então, é por isso que são 42 semanas. Tá dentro do prazo, não tá, assim, sabe? Fora. Claro que a partir das 42 semanas, se não acontecer dele aqui, né? Na hora da graça. Daí já vai... Aí a gente conversou a respeito com a Midwife. Na verdade, a Midwife conversou com a gente, né? A respeito do procedimento de indução, né? Que são remédios que eles vão dar tudo pra forçar o organismo a falar assim, opa, chegou na hora, né? Chegou na hora de ter o parto, né? Mas se tudo correr bem... Acho que vai ser logo. Ah, a gente não vai precisar entrar nisso, porque é um pouco... Eu acho que... Não sei, eu não vou dizer porque eu não passei por isso. O William nasceu com 39 praticamente semanas. Então, eu não vou falar... Também não queria contar essa experiência. Queria, assim, tipo... Já, assim. Durante essa semana ir pro hospital, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos, vamos... O jeito é esperar. Não adianta. A gente tem que esperar. Tem que ter... Essa é a magia do parto normal. Tem que esperar. A gente tem que esperar. Só que a gente vive numa sociedade tão assim, que é tudo pra ontem, pra ontem, pra ontem, pra ontem. Tem um dia horário marcado. Isso fica meio estranho, né? Você quer, né? Tipo assim, não, mas que horas? Que dia que vai ser? Não. O parto normal é isso. Isso é a coisa do parto normal. Você tem que esperar. Você tem que esperar. E no meu caso, assim, claro, eu tô super, hiper, mega ansiosa, assim. Mas, assim, eu já nem tô mais preocupada, assim. Ai, que dia que ele vai nascer. A mais questão, assim, eu tô cansada já, na verdade, né? Eu tô, assim... Chega, né? Chega, né? Tipo, minha barriga... Meu umbigo tá muito, 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 muito sensível. Meu umbigo, né? Então... E tudo, né? Tá tudo sensível. Tudo sensível. Uma coisa que eu queria... Desculpa, eu não peguei o nome completo dela no perfil dela. É a Jéssica. Ela me perguntou a respeito, por exemplo, se aqui tem duas ecografias só, né? Que a gente só faz duas ecografias se tiver tudo certo, tudo sob controle. Se são duas ecografias só, como é que a gestante vai saber se ela não tá com problema na placenta, uma placenta prévia, né? Ou com falta de líquido amniótico, tá? Então, assim, esse aqui é do meu arquivo, tá? Daquele arquivo que eu já mostrei várias vezes pra vocês. E esse daqui é o gráfico que era da segunda ecografia, tá? Que foi feita com 20 semanas. Então, aqui tem, por exemplo, algumas considerações a respeito, né? Tem todas as medidas feitas, que tá tudo sob controle. E algumas informações, por exemplo, a respeito da placenta. Placenta posterior high. Significa que a placenta está no lugarzinho certo. Então, se a placenta tá no lugar certo, não tem porque o médico ter nenhuma dúvida, então tá ok, entendeu? Tipo assim, acho que... Assim, a única coisa que pode, de repente, é diagnosticar uma placenta prévia, mais adiante, é, de repente, você ter um sangramento, né? Durante a gravidez. Daí, se você chegar no... Ter um sangramento, você corre pro hospital, eles fazem realmente, na hora, assim, ecografia. Aconteceu isso com o William, né? Eu tive uma crise da vesícula, e eles fizeram ecografia pra ver se tava tudo bem. Assim, eu sempre falo, são duas ecografias durante a gravidez, mas, claro, se tiver algum problema no meio, eles fazem assim, no meu caso, como foi uma emergência, eles fizeram na hora. E a referente ao... Até comentei com ela que eu não sabia a respeito do líquido amniótico, né? Mas aqui eu tô vendo também que tem uma informação a respeito do líquido amniótico que é normal, né? Que tá aqui escrito normal. Então, eu acredito que seja... Já tendo essa informação aqui, já é o suficiente pra eles ficarem descansados a respeito do... Dessa dúvida, né? Outra coisa que também me perguntaram ontem, inclusive, foi a Josiane Ilha, tá? Que... Ela falou a respeito, né? Ela tá na espera do Bernardo, ela tá com 35 semanas, E... Ela ficou assim, Nossa, né? Tipo, como outras meninas também que geralmente perguntam pra mim a respeito das 41 semanas, né? Mas como que você vai esperar 41 semanas? É isso que eu falei, né? Na verdade, você pode esperar tranquilamente até 42 semanas. No caso aqui, é 42 semanas, eu não tô preocupada. O Thomas tá bem, ele tá tudo sob controle, né? Então... Só estamos esperando ele vir. Só estamos esperando, né? Ah, eu acho que foi aqui, ó, eu marquei... Desculpa, Jéssica, porque eu fiz uma notificação aqui muito louca, mas eu acho que foi a Jéssica de Jesus que falou a respeito da placenta também. Mas é que... E ela também ficou com a dúvida, assim, se a gestante tem a liberdade de pedir pitocin pra acelerar o parto. Você lembra disso da Midwife falando? Porque a gente confundiu pitocin com... Tem, só que não é que a gestante vai pedir. Tipo, por exemplo, se... No caso do William, como se torou tua bolsa, você não tá tendo contração suficiente, você tomou pitocin. Era pitocin mesmo? Com certeza. Aham. E daí, tipo... Mas não que eu pedi, eles deram, né? Não, é tipo... A gestante não... É decisão do médico, né? Aham, aham. Pra administrar o pitocin. Pitocin, é. Então, sim, pode... É liberado, assim, né? Tipo, tá. Aham. Por exemplo, não como a cesária, né? A cesária não é liberado ainda. Então, tá. Então, o Paulo lembra, na verdade. Então, é liberado pitocin, sim, pra acelerar o parto. Beleza, outra coisa. O pessoal tá reclamando, Paulo, que você tá com uma cara de cansado. Reclamando não, deixa eu explicar. Olha só, eles falam assim, Nossa, Gisele, coitado do Paulo, fazendo todas as suas vontades. É isso mesmo, eu fico o dia inteiro, de madrugada, tenho que fazer bolo de sei lá o quê. Fico, né? Correndo atrás de pinhão. Claro, todas as coisas, assim. Paulo, eu não fui uma gestante mais. Aquilo do vídeo foi puramente dramatização. Você fala que eu fui uma boa gestante. Você foi uma boa gestante. Não dá pra reclamar, né? Todo mundo achando que era verdade que eu faço, assim. Ai, faz isso, faz aquilo. Ai, tô com vontade de comer pinhão. Como se o Paulo saísse de madrugada pra procurar pinhão. É que coincidiu que eu tô trabalhando um monte também. Daí também cansa, né? Ah, sim, mas é que aquele dia, nós dois estávamos com cara de cansado, né? Mas eu te peguei assim, vamos filmar, e você tinha chego, sei lá, 11 horas da noite, e tinha saído super cedo. Explica, pra adiantar teu trabalho, pra você poder tirar... Se tiver férias do que tu é férias pra... Férias pra descansar. Descansar cuidando do Thomas, né? Que é ótimo. Mas é, não, tá certo. Não, mas, gente, ó, ele tá cansado, porque realmente ele tava adiantando pra madrugada. Não é por minha causa. Tá todo mundo falando de ir dar uma folga pro Paulo, coitado. É um pouquinho, né? Paulo! Não é, não. Cadê? Tá, outra coisa. Vamos ver. Paulo cansado. Ainda bem que é só o Paulo que tá cansado, né? Eu não tô cansado. A gente não cansa. Tá, é... Que isso? Que eu fui uma boa gestante. Ah, você foi uma boa gestante. Ah, bom. Tá pra reclamar. Ok. Outra coisa, então. Contração? Aê! Olha, Paulo. Ah, e outra coisa. Daí, como tá, extremamente, um pequeno lugar pro Thomas, ele se mexe, né? Hoje vai ser o último, de águia desse. Assim, tomara que eu envie o vídeo pro YouTube e... Acabou estourando. É. Verdade. Ah, minha barriga tá enorme. depois eu vou mostrar pra vocês. E, of course, que... Uh, tá sentindo? Tô. Tá mexendo? É, ao contrário do Thomas se mexe. É. E começaram, infelizmente, estouraram umas estriazinhas, assim, né? Paciência, faz parte, né? Mas eu não sei nem se chega a ser estria, porque é um vermelhão, assim, não sei, enfim. Mas, assim, eu não tô encucada com isso aí, não, até porque desde que fique ali do jeitinho que tá, tá bom. Porque a gente... Nossa, eu já vi mulher com tanta estria, assim, porque como vocês sabem, eu sou fotógrafa de gestante, que, nossa, não dá pra reclamar. Mesmo que seja estria, essa tatuagem do Thomas. E eu ando tanto com a barriga de fora, né? É, que é tão quente. Tão quente, né? Eu uso tanto biquíni, gente, nossa. Bom, como a minha barriga tá enorme, gente, tá muito difícil de dormir, muito difícil de dormir. E ela só dorme quando o Thomas para de mexer na barriga? Pra levantar da cama, eu não sei porquê, mas eu sempre lembro daqueles besouros, assim, que ficam virados, assim, com a parninha. Tipo, ai, eu quero levantar, eu não consigo. Ai, é um sacrifício, mas tudo bem, Já tá acabando. Dormir tá sendo um parque também, por causa da questão da insônia, né? Tipo, porque é, tudo preocupação, ansiedade, as contrações, os movimentos dele, que ele não para, né? E outra coisa também, que tá acontecendo nessa última semana, que eu tô sem apetite nenhum, assim, às vezes eu paro pra pensar, nossa, tô a hora sem comer, assim, sabe? Então, eu não tô com muito apetite, assim, acho que porque deve estar comprimindo o estômago, sei lá. com certeza, alguma coisa, né? Sem contar que eu tô bem, assim, tipo, enjoada, um pouco com azia, assim, sabe? Mas é que o Thomas tá grande, né? Deve ser, então... Tô empurrando lá teu estômago, lá, pra não saber onde. É isso. Então, gente, espero que esse seja o último. Ah, pare, que animação, vai chegar o Thomas aí. É, espero que esse seja o último. vamos mostrar o Thomas? Olha o tamanho da criança. Não é tão mágico. Tá aqui, bebezinha. Tô esperando você, tá, filhinho? Vem cá, vem com o papai, com o meu. Vem com o coelho. Ai, Tem outro umbigo, tá soltando. Ó, só aqui já dá pra ver o umbigo. Doi, doi. Campaninha. Nossa, faltaria atender a portinha. Ai, ai. É isso. Ah, outra coisa, então, eu queria agradecer também, de novo, né, nossa, não canso de agradecer, o carinho dos comentários de vocês. Eu queria me desculpar, mas eu tô tendo que fazer uma mensagem padrão pra todo mundo, mas tenho certeza absoluta que eu leio, com todo carinho, passo algumas mensagens pro Paulo. É, com certeza. Tá, é, mas assim, eu tive que fazer uma mensagem padrão pra todo mundo, porque na verdade eu não, eu não, eu gosto de responder assim, né, mas às vezes, pessoa me, ai, eu tô com falta de fôlego. É, eu queria responder uma a uma personalizadamente, assim, mas, tá difícil assim, de tempo, né, então, eu tô fazendo uma mensagem padrão pra todo mundo, explicando que ele não nasceu ainda, tudo, mas tenha certeza absoluta que eu leio, com todo carinho, a mensagem de vocês, tá? E é isso, acho que no próximo vídeo, Thomas está aqui com a gente. Com certeza, a gente mostra pequenininho, tá bom? Então é isso, gente, acho que esse é o último diário de gravidez, hein? Com certeza. A gente falou isso no último diário? Não sei, mas fica falando isso até acabar, até chegar o Thomas. Então tá bom, gente, é isso. Beijo, beijo, beijo e tchau! Tchau!